Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês algumas maneiras de amarrar lenço no pescoço, lenço e cachecol. Agora que o friozinho tá chegando, vocês já me pediam já há um bom tempo pra fazer. Quando eu fiz a amarração de lenço na cabeça, vocês já tinham me pedido pra fazer a de pescoço. Eu vou deixar ele encado as 15 maneiras de amarrar lenço na cabeça e hoje eu vou ensinar pra vocês a amarração no pescoço. Prestem atenção que eu sempre mostro o tipo de lenço que eu tô usando, o tipo de cachecol que eu tô usando, que isso vai ajudar bastante a fazer a amarração. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Se inscreva no canal. 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 Que tá cheio de tutoriais de maquiagem, penteado pra vocês se inspirarem. Agora eu faço tag, faço DIYs, faço um monte de coisa. Por favor, coloca um legalzinho aí pra mim quem gostou desse tipo de vídeo, quem quer que eu faça mais vídeo dessa forma, quem quer que eu faça vídeos de tutoriais super fáceis de amarração de lenço. Eu tentei deixar de fora, eu tentei. Eu tentei deixar de fora as formas mais fáceis e procurei trazer as formas mais fáceis e procurei trazer as formas mais diferentes pra vocês. Espero que vocês tenham gostar. Espero que vocês tenham gostado. Coloca um legalzinho aí pra mim quem gostar desse tipo de tutoriais. Coloca um legalzinho aí pra mim quem gostou desse tipo de tutorial, quem quer que eu faça mais tipos de tutoriais. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.